O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última quarta-feira a prévia do Censo Demográfico de 2022. Sendo realizado desde 1º de agosto até o momento, cerca de 80% da população já foi recenseada pelo Instituto, e os números mostraram diferenças com a estimativa feita pelo órgão em 2021. No estado de Minas Gerais, o último Censo, feito em 2010, indicou uma população de 19.597.330 pessoas. A estimativa feita em 2021 foi de 21,4 milhões de pessoas, já que a prévia do Censo deste ano indicou uma queda de 3,12% em relação à estimativa, porém, um ganho de 5,8% em relação ao Censo feito em 2010. De acordo com a prévia, hoje são 20.732.660 mineiros. A população total do Brasil também teve queda em comparação às estimativas de 2021, cerca de 2,46%. Somos 207.750.291 brasileiros, ante aos 213 milhões projetados no último ano. A diferença de mais de 5 milhões de brasileiros se dá principalmente por causa da pandemia. Durante a crise sanitária causada pelo coronavírus, além das mortes por conta da doença, muitos casais preferiram postergar a gravidez por conta da incerteza causada pelo Covid-19. Outro ponto que ajudou a distanciar a estimativa do Censo foi a defasagem da última pesquisa feita em 2010. A cada 10 anos, o IBGE faz a pesquisa populacional completa do país. Porém, em 2020, o Censo foi adiado devido à pandemia. E ainda, a atualização prevista para 2015 não foi realizada devido às restrições orçamentárias do Instituto. Na região sudoeste de Minas, a situação não é diferente. A área que abrange 30 cidades tem 530 mil pessoas, enquanto a estimativa era de mais de 548 mil. No Censo de 2010, o total era de 512 mil. Algumas cidades tiveram queda na sua população, como é o caso de Alpinópolis, Cássia, Doresópolis, Guapé, Itaú de Minas, Pimenta, Pratápolis e Vargem Bonita. Já outros municípios tiveram aumento da sua população. Capitólio é um destaque. Teve crescimento de quase 20% no número de habitantes. A cidade Rainha dos Lagos passou de 8.183 para 9.794 pessoas. Piuí também teve um grande crescimento, mais de 9%, passando de 31.883 para 34.834 habitantes. Mesmo assim, abaixo da estimativa, que era de mais de 35 mil pessoas. Serra da Saudade, cidade localizada no centro-oeste de Minas, continuou como o município menos populoso do Brasil, mesmo ganhando 65 novos moradores, passando de 771 para 836 habitantes. Segundo o IBGE, o censo continuará acontecendo durante o mês de janeiro de 2023. E o Instituto pede para os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu a um recenseador que ligue para o telefone 137, Disque Censo, para agilizar a etapa final da pesquisa.